Vamos ver. Você vai tomar um gole e vai falar, é boa. Tá geladinha? Vou ver. Tá geladinha. Pega uma lá, mulher. Você vai pegar. E aí? Presta? Presta ou não? Presta. Presta. Agora essa daí presta, sim. Itaipava Premium. É melhor que a Skin? Eu não tomo Skin, que eu não gosto. Ah, desculpa. Desculpa aí. Só tome Itaipava. Agora a Itaipava Premium, ela está aprovando agora. Experimenta também. Vê se você vai gostar. É boa. Você vai gostar. Essa Itaipava Premium é muito boa. Acabou de ser lançada. Ela está muito trincando. E aí? Está descendo trincando? Não está trincando muito. Está boa? Não está bem gelada não, tá? Não está bem gelada não. Não está não. Mas está boa. Está boa. Ela é boa. Compensa pagar R$2,95 nela? Compensa. Então pode levar. Mas é que ela não está muito trincando. Se ela estiver trincando, está boa. Então tem que descer trincando? É. Ah, não é que eu não bebo que eu não bebo. Como que diz o ditado? Redonda. Redonda. Redonda a escola. Como é que ela desce trincando? É isso aí. A cliente provou.